Nós somos um fátio, essa música é só, mas não é tão longe. Sinto em casa, e nós tudo deixamos de falar, os lugares onde meu coração está. Tres precisamos ir, nos apresse, não é tão longe, mas estou nos esperando. Assim é as brilhadas do caminho, vamos fazer nosso melhor. Talvez manter a rolinha, pois a noite é longa, eu não quero te perder logo no começo. E os meus amigos eu conheço bem. E os meus amigos eu conheço bem, e os meus amigos eu conheço bem. E os meus amigos eu conheço bem, e os meus amigos eu conheço bem. E os meus amigos eu conheço bem. Isso aí! Valeu! Valeu!